E aí E aí E aí E aí E aí Oi, Belas! Estou recebendo mais um vlog pra vocês Eu estou indo pra Feira de Santana e resolvi algo particular mas aí alguns de vocês falaram que era pra dizer que eu estava indo e tal e achei que ia avisar em um vídeo no tour que eu fiz lá em casa eu avisei, mas até agora, exato momento quem falou comigo foi a Andréia e ela disse que já está a caminho ela mora em Coração de Maria e disse que vai lá me encontrar então estou muito ansiosa Olha quem está aqui crochetando ela que faz os crochês lá de casa que eu mostro pra vocês e é isso eu estou muito ansiosa pra conhecê-la Andréia disse que tem uma filha de 9 anos e que ela também está muito ansiosa pra me conhecer e é isso é o vídeo de hoje eu vou tentar gravar o vlog até o final do dia o início já era pra ter começado de manhã cedo mas foi tanta correria o Zé foi pro trabalho e não deu pra ser mais cedo o Zé já saia pro trabalho e aí pegamos o ônibus pegamos o enrafamento mas agora graças a Deus já estamos bem pra dia de feira e vem comigo no vlog de hoje gente já chegamos e aí agora estamos caminhando aqui vamos ali com o óculos dela estamos caminhando a Andréia falou que já está aqui no Iguatemi em Salvador ela disse que já está aqui no Je Barbosa mas antes eu falei com ela que eu iria resolver algumas coisas que eu vim para e aí depois eu vou encontrar com ela e aí a gente aproveita e já dá uma olhadinha nas coisas se tem coisas novas de casa por aí também que coisa mais linda Eu estou falando todo, mãe eu estou nervosa, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Está nervosa? Cadê seu irmão? Veio! Ai que fria! Eu quero chorar, já também! Qual é o seu nome? Que linda! Raíssa! Eu estava preocupada, será que é esse mesmo? Não, e eu estava pensando que eu saia para o de lá, menino. Eu também. Muito obrigada! Eu já registro esse momento Deixa eu olhar aqui o que é Pode abrir já Meu vídeo aqui Gente, já chegamos Como vocês viram, tivemos um encontro emocionante A pequena tá aqui, eu tô tremendo A Andrea E aproveitando, ela tem um canal também Tá começando o canal Então se inscrevam também Pra incentivá-la, tá certo? Vai lá gente, casinha da Andrea, vai lá viu Casinha da Andrea E agora estamos aqui, claro Tentando encontrar o que? Coisas fofas Olha, vai encontrar, já ganhou um presentinho E agora estamos aqui Olhando coisinhas fofas A vela e você aproveita o pote Porque o pote é muito lindo Ela tá no bordeiro com algodão Mames agora está aqui Me segura, pelo amor de Deus Nas compras E agora olha só Até eu tô pensando que eu vou levar uma Agora eu levaria, sei lá O preço tá excelente O preço O preço E olha só E ainda vem com isso aqui gente Olha que lindo Gente, já são duas e sete da tarde A Andrea já foi embora E aí a irmãinha resolveu rodar aqui E já sabe né Aí fala aqui ó Peraí que eu vou mostrar a vocês Olha só Eu estou servindo de carro de mal Enquanto isso né Pelo menos Vamos aqui agora Começar a panqueca Maravilhosa Eu espero Bonita está né Pra Renovar as forças né Bom dia gente Iniciando né Mais um dia pra vocês Eu não consegui finalizar o vlog de feira Então eu vou finalizá-lo hoje São sete da manhã Hum Deve forno Eu tenho medo E estamos indo pra academia Então vamos que vamos Pra gente continuar o vlog E eu consegui terminar pra vocês Depois do dia gente Que nos mudamos Antes de nos mudarmos Já tínhamos quinze dias Sem ir pra academia né E depois que nos mudamos Ainda não viemos Então hoje é o primeiro dia Primeiro dia era coragem E está animada muito Estou Ixi Não gostei desse tour não viu Estou Muito animada Por séculos Ou o segundo Eu sei que eu não ia conseguir Um minuto e meio Fica mais trem Um minuto e meio Só pegar E aí eu já morri Sério Aí eu consegui Ficar perto disso Estou amassurando Então vamos continuar A gente teve que começar por pena Que é algo que eu gosto bastante E aí eu tive que começar por algo Que me inspirasse né Mas mesmo assim A gente está sofrendo aqui Nova forma de saco de tapete Gente Já chegamos Da academia E aí agora Estou só dando um peitinho aqui na pia Que os meninos vieram pra cá Mas os meninos estavam aqui Então a gente fez uma festa ontem Assistindo o filme E aí ficou uma bagunça Estão organizando agora E depois eu vou fazer Um minuto e meio Tá Então Vamos que vamos Música 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 Música